Desde menina, caprichosa e modestina Deus sabia, minha cíndera no rio viu morar Em Aralim, pintou, me puxou, pega um jipe Que descia pra ser jipe, pro serviço militar E esse maluco me lavou e ganhou um pouco Quando um cara de trabuco me pediu pra namorar Mais adiante num estado interessante Um caixeiro viajante me levou pra margavar Uma cigana revelou que nem a sorte era a figada Que em norte eu não queria acreditar Juntei estragos com o velho maringueiro Viajei no seu cargueiro que calhou no Ceará Foi fazer arrezanato de barulho e barato Pra morte economizar Eu era um outro e tu me fez muito garoto Um mais bem direito que o outro Eles só podam falar Juntei a prole, gatilinho, São Francisco Enfrentei raio polisco Torre em três e dois a mar Igual o bem com o artista em vira-fora Mais um filho e vim embora Canto o rio me pará Verei panela, foi que nem em vez de lema Que cenário de cinema Que poema ver a mar Que não tem tira, nem doutor, nem ziguezira Quero ver quem é que tira, mas aqui desse lugar E não tem tira, nem doutor, nem ziguezira Quero ver quem é que tira, mas aqui desse lugar É bem verdade que eu cheguei nessa cidade Pra viver a autoridade e resolver descorraçar Quadrar inteira, remontar a lantiqueira Até chegar na corrida e eu só preciso me levar Me distrair nos braços de um banheiro Sons do despertado, panorrando no oceano Me apoiar Perder os filhos em Fernando de Danone E volta a morte de vergonha O despertão de me chamar Em calimento, depois de tanto dormendo Me casar com o sargento e todo o sonho desmanchar Não tem carranca, nem cator, nem alavanca Quero ver quem é que arranca, mas aqui desse lugar Não tem carranca, nem cator, nem alavanca Quero ver quem é que arranca, mas aqui desse lugar